O item de número 3, processo número 48500-005240, de 2014, solicitação de anuência a pedidos de rescisão unilateral de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, firmados com a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Por intermédio de diversos ofícios, todos protocolados em 12 de setembro de 2014, a SPS Salto Góes, Atlântica I, Atlântica II, Atlântica IV, Atlântica V, informaram a inadimplência da CEAL e pleitearam manifestação da ANEL sobre a resolução dos CCARs decorrente do leilão número 7-2010. A Votorantim e Votaner, mediante correspondência de 8 de setembro de 2014, informou que a CEAL descumprira os compromissos financeiros relativos aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, celebrado em decorrência do êxito no leilão A-1 de 2013 e o A-1 de 2014, acumulando inadimplemento de aproximadamente 3 milhões de reais, razão pela qual solicitou providências para garantir o cumprimento aos contratos. Por meio de carta, também, em 16 de setembro de 2014, a Energética Swap II informou a inadimplência da CEAL acumulada até essa data, ou seja, de setembro de 2014, de 1,3 milhão de reais, e solicitou averiguar a situação da CEAL. Já pela carta 394, 3 de outubro de 2014, a geradora solicitou manifestação quanto à possibilidade de rescindir o CCAR, bem como informações sobre o tratamento a ser dado à energia descontratada. E, por intermédio de correspondência sem número de 16 de setembro de 2014, a Bioenergia requereu, fosse determinado a CCE, o cancelamento de seu CCAR, celebrado com a CEAL, em função do êxito no leilão A-1 de 2013, por considerar inadimplemento da distribuidora. relatou a existência de vinculação de receitas da distribuidora na conta centralizadora, o que implicaria a ineficácia do contrato de construção de garantia. A Santa Antônia Energia, também, por meio de carta de 19 de setembro de 2014, informou a inadimplência da CEAL em relação ao CCAR do leilão A-5-2007, a ineficácia do CCG, é o segundo agente que retrata a ineficácia do CCG, para cobrir os valores inadimplidos e solicitou manifestação quanto à rescisão do CCAR. A extinta 100, mediante a nota técnica 102, de 8 de setembro, analisou os pedidos e encaminhou os autos para deliberação por essa diretoria colegiada. Em 13 de outubro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Registra-se que, mediante carta, de 5 de fevereiro de 2015, a CPFL Energia, na qualidade de controladora da SPS Alto Góis, dos parques eólicos Atlântica 1, 2, 4 e 5, e por considerar que, não obstante a CEAL ainda esteja inadimplente com alguns pagamentos, foi possível notar que a distribuidora tem evidado esforços para honrar seus compromissos e formalizou a desistência do pedido de rescisão dos CCARs. E pelos ofícios de 17 de junho e 19 de junho, foram solicitadas a Energética Suap, ofícios encaminhados pela ANEL, foram solicitadas a Energética Suap 2 e a Bioenergias, e a Santo Antônio, respectivamente, informações atualizadas e detalhadas quanto a eventual situação de inadimplência da CEAL. E, da mesma forma, mediante o ofício 147, de 17 de junho, foram solicitadas a CEAL informações atualizadas e detalhadas acompanhadas dos respectivos documentos comprovatórios quanto a alegada situação de inadimplência da distribuidora. E, por intermédio de correspondência de 30 de junho, a Bioenergia apresentou as informações solicitadas e reiterou o pedido de rescisão do CCAR com o consequente cancelamento de registro a partir de 16 de setembro de 2014. A CEAL apresentou manifestação por meio de carta, de número 57, de 8 de julho de 2015, pela qual expôs informações atualizadas e documentos comprovatórios da situação de adimplemento da CEAL em relação aos CCAR objetos do processo. A Santo Antônio, por intermédio de carta de 8 de junho, exibiu a documentação relativa à inadimplência da distribuidora. E a Energética Suap, pela carta de 31 de agosto, protocolada em setembro, informou que, por ora, não tem interesse em reincindir o CCAR com a CEAL ao relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Percebe-se que, enquanto as controladas da CPFL Energia e a Energética Suap informaram em inadimplência da CEAL dificuldade de execução dos CCGs e solicitaram manifestação quanto à rescisão dos respectivos CCARs, mas depois desistiram dos pedidos. A Votoner limitou-se a solicitar providências para garantir o cumprimento ao contrato. Não há, portanto, pedido dos agentes setoriais pendentes de decisão. Registra-se, relativamente às dificuldades identificadas nos CCGs, a SRM, mediante Memorando 98, de 11 de abril de 2016, no âmbito do processo 48.500.0052.04.2015, dígito 17, solicitou a SFF fiscalizar o comportamento da CEAL em relação às CCGs. Passa-se, então, ao exame dos pedidos da Bioenergia e da Santo Antônio, de manifestação quanto à rescisão dos respectivos CCARs, que são os únicos dois remanescentes. observa-se que a Bioenergia é titulada CCAR, celebrada com a CEAL, proveniente do leilão A-1 de 2013, pelo qual comercializou 0,674 megawatts médios, com período de suprimento entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014. A geradora alegou a inadimplência da distribuidora em relação às competências de junho e julho de 2014, vencidas, respectivamente, em 20 de julho e 20 de agosto de 2014. Sustentou que, em 22 de agosto de 2014, notificaram a CEAL e ao Itaú Unibanco, que é o banco gestor da CCG, solicitando os pagamentos em atraso em até 15 dias, acrescido de correção monetária, multa e juros de mora sob pena de rescisão automática de CCARs, em conformidade com o que determina a subclauso 10.2 do contrato. Esclareceu que, em resposta à notificação, o banco gestor, via mensagem eletrônica, informara que não estaria havendo vinculação de receita para que o banco gestor possa efetuar os pagamentos que, segundo a Eletrobras, têm sido feitos conforme fluxo de recebíveis. E, quando houver tal vinculação, acionaremos a conta reserva conforme a cláusula 5 do CCG. Essa foi a resposta do banco gestor. E, dessa maneira, por julgar tanto a inadimplência quanto o descumprimento da obrigação de vincular receitas tarifárias para quitar eventuais débitos, a Bioenergia notificou a CEAL e o banco gestor, em 16 de setembro de 2014, sobre a resolução do CCAR, a do CCG, e a obrigação de pagamento pela CEAL da energia contratada e fornecida em junho, julho e agosto de setembro de 2014, bem como a multa por resolução contratual. E aqui, lembrando que essa empresa foi exitosa no leilão de energia existente, a menos um, então a gente transcreve a cláusula 10 do CCAR, onde tem as disposições que diz respeito à questão de resolução do contrato. E a gente percebe, como, aliás, foi observado pela CEM, na nota técnica 102 de 2014, que o CCAR de energia existente não contém previsão de manifestação da ANEL para a resolução unilateral. Observa-se que o montante comercializado no contrato é pequeno e que a legada inadimplência refere à competência de junho e julho, conforme comprovado pela CEAL, mediante carta de número 57 de 2015. As demais competências do CCAR foram tempestivamente quitadas. Destaca-se que, por solicitação dessa relatoria, a Superintendência de Administração e Finanças informou que nunca houve registro de inadimplência da CEAL com a bioenergia no cadastro de inadimplência com obrigações setoriais. Esse é um instrumento importante que os agentes devem praticar. Havendo inadimplência da distribuidora, o gerador deve escrever a inadimplência no cadastro de inadimplência com as obrigações intrasetoriais. O cadastro é disciplinado pela resolução 538 de 2013. É a forma que a ANEL tente controlar essas inadimplências. Dessa maneira, então, por considerar a baixa materialidade do inadimplemento, montante período de atraso, e que o CCAR encerrou em 31 de dezembro de 2014, julga-se não haver razoabilidade na resolução do contrato. No caso da Santo Antônio, verifica-se que estamos tratando agora de um CCAR oriundo de um leilão a menos 5 relativo à compra de energia elétrica proveniente da usina de Santo Antônio, projeto estruturante de caráter estratégico e interesse público, com período de suprimento até dezembro de 1941. A Santo Antônio informou a ocorrência da imprensa distribuidora em relação aos pagamentos das faturas que os vencimentos ocorreram em maio, junho e julho de 2014. Noticiou ainda que, em 25 de agosto de 2014, o Banco do Brasil, que é o banco gestor do CCG, informara a insuficiência de recursos na conta vinculada ao CCG. A geradora esclareceu que notificara a CEAL quanto às inadimplências e requerera a imediata quitação da parcela em atraso. Por considerar que a distribuidora não quitara nem se manifestara sobre a notificação, a Santo Antônio, então, solicitou a manifestação da ANEL quanto à resolução do CCAR. E aqui a gente também transcreve a cláusula do contrato de concessão, do contrato de comercialização, é a cláusula 12 da rescisão, que traz alguns comandos sobre resolução de contrato. E, ao contrário do outro, a gente observa que tem que haver a prévia manifestação da ANEL nesse caso. Então, constata-se que, conforme observado também pela CEM, na nota técnica 102, no caso do CCAR de leilão estruturante, é expressa previsão de manifestação pela ANEL. A extinta CEM ponderou na nota técnica que a previsão da manifestação da ANEL implica a possibilidade de a agência concordar ou não com a pretensão do agente, ainda que se reconheça a justiça do pedido, uma vez que comprovada ainda de implemento da outra parte. Em suporte a essa tese, a superincidência destacou os seguintes trechos do voto proferido pelo diretor Reiv nos autos do processo 45-12, na reunião de diretoria da ANEL, de 23 de setembro de 2014, o qual negou a anuência à pretensão da bioenergia de rescindir unilateralmente o CCAR com a CEPISA. E assim se pronunciou o diretor Reiv, que foi recepcionado por unanimidade pelo colegiado, que, diante do risco para as tarifas dos consumidores da distribuidora, existe razoabilidade em estabelecer mecanismos regulatórios para que CCARs decorrentes de leilões tenham adequada proteção em caso de decisão de rescisão unilateral similar a desse caso concreto, pois, caso contrário, os objetivos do leilão e os interesses dos consumidores finais de energia elétrica poderiam estar comprometidos. No entanto, imperioso esclarecer a diferença entre causa puramente contratual e causa puramente regulamentar esclarecidas no âmbito do parecer da Procuradoria de nº 609, de 2013. No parecer, estou esclarecido pela Procuradoria que a inexistência de causas regulamentares em contratos privados requerem anuência expressa da entidade reguladora para alteração. Assim, ao juízo do diretor Reiv, a decisão de rescisão contratual do CCAR é uma disposição de natureza regulamentar e, portanto, requer a anuência da ANEL. Fecha aspas. Foi a motivação que sustentou a decisão da época e a unidade organizacional ponderou ainda que, naquela deliberação, a diretoria, para negar a resolução do CCAR, da CEPISA, pautara-se na baixa materialidade do inadimplemento. Observou que a situação da CEAL seria substancialmente diferente, pois tanto os montantes inadimplidos quanto o período em atraso seriam significativos e justificaria o pedido de resolução. E, na sequência, a superintendência observou que a contratação foi efetuada por meio de leilão realizado para atender o ambiente regulado e que a retirada dos montantes de energia em discussão do ACR poderia ser contrária aos objetivos do leilão e aos interesses consumidores. Então, assim, a CEAL recomendou que a energia descontratada fosse ofertada ou rateada entre as demais distribuidoras participantes do leilão número 5, 2007. A superintendência argumentou que esse procedimento garantiria ao gerador a segurança econômica para conduzir seu empreendimento, visto que não deverá afetar a sua expectativa de fluxo financeiro. Conquanto aparentemente razoável, a recomendação da extinta-100 de rateio de energia entre os demais distribuidores participantes do certame não está prevista no CCR e implica, no quadro atual, agravamento da generalizada situação de sobrecontratação das demais distribuidoras, razão pela qual obrigá-la a absorver montante adicional com provável repasse tarifário, haja visto o caráter involuntário da medida, pode igualmente revelar-se contrário aos objetivos do leilão e aos interesses dos consumidores. Acresce-se que, consoante o correio eletrônico enviado por representantes da SAE e recebido por minha assessoria em 11 de maio de 2016, a CEAL quitou a alegada inadimplência relativa às competências de maio, junho e julho de 2014, sendo alegado que a distribuidora atualmente estaria inadimplente em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2016. Essa inadimplência deve ser escrita pelo agente setorial imediatamente no cadastro inadimplente da ANEL, isso não foi feito ainda. Então, a CEAL, no que diz respeito à geração, não consta esse inadimplemento. Observa-se que, conforme a informação apresentada pela superintendência de administração financeira, não há cadastro de inadimplentes com obrigações intressoriais qualquer registro da Santa Antônica em relação à CEAL. Dessa maneira, julga-se que, no caso, a inadimplência da distribuidora é circunstancial fruto de transitória indisponibilidade de caixa e não de intenção de inadimplir contrato, razão pela qual se julga também que não há razoabilidade à resolução do contrato. Confulco nessa análise, considerando o que consta no processo 48500-005240-2014-08, voto conhecer do pedido apresentado pela Bioenergias, decorrente de manifestação quanto à rescisão do CCAR decorrente do leilão A-1, o número 12-2013, e no mérito opinar pela ausência de razoabilidade na resolução do contrato. E também conhecer do pedido apresentado pela Santa Antônia Energia de manifestação quanto à rescisão do CCAR decorrente do leilão nº 5, 2017, a menos 5, e no mérito também opinar pela ausência de razoabilidade na resolução do contrato. Agora, esse processo nos mostra uma deficiência no mecanismo de garantia, do contrato de construção de garantia do CCG, e esse contrato é o que garante, é o cumprimento à segurança das transações entre gerador e distribuidor, que é o pilar do atual modelo do setor elétrico, o pagamento dessa energia pelas distribuidoras que compram no leilão. É esse pagamento que permite, inclusive, a financiabilidade dos projetos. a gente tem que estruturar medidas para voltar à eficácia do CCG. Inclusive, recebi a PINI já em duas reuniões, uma no final do ano passado e outra questão de uma semana, tratando dessa questão, e o assunto já foi endereçado às áreas técnicas da ANEL. Mas é uma preocupação que trago, senhores diretores, importante sobre a eficácia do mecanismo do contrato de constituição de garantias que não está se revelando eficaz, e esse caso é uma prova prática disso. Tanto com a Santo Antônio, tanto com a BIL, o banco, que era garantidor, não tinha recurso para garantir em função de problemas do fluxo de caixa da distribuidora para esse banco. Ou então, do modelo em si do CCG que nesse carece passar por aprimoramento. Em discussão? Realmente, André, essa é uma preocupação pertinente, até porque é como se você fizesse um seguro na hora de acionar o segurador, evidentemente, verifica-se que tem um detalhezinho lá que você não percebeu e, por consequência, não se faz acontecer o pagamento devido. Então, é preocupante, é preciso desses dois casos verificar onde existe espaço para melhoria, porque isso realmente compromete totalmente o modelo. a ANEL tem feito um esforço muito grande para assegurar o equilíbrio financeiro das distribuidoras, porque entendemos que é nas distribuidoras o reservatório econômico do setor, porque de lá paga-se a energia, paga-se a transmissão, paga-se os próximos custos da distribuidora e, evidentemente, a gente percebe que em alguns casos, certamente, por dificuldade de gestão, as distribuidoras não estão, algumas delas não estão apresentando uma performance adequada, consequentemente, e dá esse tipo de problema. Então, o que diz respeito à nossa responsabilidade, à nossa obrigação, é verificar o que pode ser melhorado no regulamento para que coisas desse tipo não venham a acontecer futuramente. Eu também quero concordar com isso e o doutor André mencionou ao longo do voto dele a importância do agente informar a esse banco que a ANEL administra da situação de adimplência das obrigações intrasetoriais. Eu diria que, mais do que desejava, é uma obrigação do agente, se ele não fizer, ele está incorrendo, inclusive, em uma inflação, porque ele pode induzir a ANEL a emitir um certificado atestando a condição de adimplência, que é muito importante para várias operações com a distribuidora ou gerador, enfim, o agente depende desse certificado, isso realmente ele não pode deixar de registrar essa condição de inadimplência nesse banco. Então, é ressaltar aqui, porque em vários casos o agente não está atento a essa obrigação estabelecida pela resolução mencionada, 538 de 2013, que obriga que o agente ao verificar essa condição de inadimplência ele faça esse registro. E concordando também com essa importância de revisitar esse tema, porque é fundamental que haja essa situação de adimplência em toda a cadeia. Claro que, começando lá com o consumidor, que tem todo o mecanismo que a distribuidora dispõe para fazer valer o seu crédito junto ao consumidor, depois da distribuidora com os demais agentes e realmente esse mecanismo tem se revelado com alguma fragilidade e não é um problema, eu diria, muito grave, porque ele está limitado a algumas distribuidoras, mas é nesse momento que temos que atuar no sentido de não deixar que isso seja realmente ampliado. Algumas empresas especialmente controladas pela Eletrobras e a CEIA, concessionária do Amapá, tem realmente ficado inadimplente com algumas obrigações, quer seja em contrato bilateral, quer seja na liquidação no âmbito da CCE, e isso já está no nosso radar, estamos tomando todas as providências, primeiro, para restabelecer a condição de adimplência, segundo, no sentido de revisitar tanto o contrato de garantia como a operacionalização dessa garantia, porque ela está se revelando talvez insuficiente ou não está sendo operacionalizado do jeito que deveria. Isso, exemplo do que o André comentou, eu também já recebi alguns agentes, está no nosso radar, inclusive na próxima quinta-feira, depois de amanhã, teremos uma reunião aqui entre a ANEL, as diversas áreas desenvolvidas e a CCE, que nós vamos revisitar todo esse processo para realmente resgatar essa segurança do fluxo de pagamento, é fundamental, porque, de fato, o gerador, o comercializador, ele não tem a prerrogativa no leilão desse de escolher o comprador, portanto, a segurança do pagamento é fundamental para realmente é um pilar, como disse o André, do próprio modelo, porque é toda a cadeia até bater no financiador, no acionista do fluxo financeiro. Então, aqui ainda que, de fato, parece que não ter, não justificar uma medida extrema que é a rescisão contratual, mas é, de fato, responsabilidade da ANEL fazer com que esse mecanismo de garantia funcione para que ainda a imprensa não ocorra. Eu queria concordar com o que foi dito pelos três diretores que me precederam e destacar que a questão do CCG envolve claramente a distribuidora, ela tem uma responsabilidade sujeita, inclusive, à aplicação de penalidades, mas eu queria destacar que me parece que os bancos gestores também não estão dando a devida seriedade ao contrato por eles assinado. No caso concreto, além da insuficiência de laço por vinculação, me parece que o banco gestor falhou na obrigação de monitorar o saldo da conta e de comunicar ao vendedor a insuficiência de recursos, que é uma obrigação expressa no contrato do CCG. O contrato, obviamente, diz que o banco não é o responsável pela insuficiência dos fundos da conta centralizadora, desde que ele não tenha por ação ou omissão dado causa. Então, a gente tem que verificar se não houve uma omissão do banco e não monitorar o saldo a ponto de deixar ele insuficiente para honrar as obrigações. Lembrando que a primeira obrigação do banco gestor estabelecida no contrato é exatamente executar todos os atos e procedimentos para segurar a vinculação das receitas. Então, a gente paga um serviço de gestão e o serviço de gestão não é abrir uma conta e permitir a transferência lá por meio da internet, tem que acompanhar o saldo. É essa a ideia do contrato. Então, a gente tem um trabalho de fiscalização das distribuidoras, que se restringe a um grupo bastante específico, mas esses bancos prestam serviço, os mesmos bancos para todas as distribuidoras e essa ausência, essa omissão em acompanhar o contrato, me parece que também tem que ser debatida e aí verificar o que pode ser feito, tanto também do ponto de vista penal. Tem toda a razão, Tiago. Inclusive, nessa reunião que eu me referi, nós vamos também avaliar essa dimensão que é a responsabilidade dos bancos também no processo. Mas é importante, então, só reforçar que esse assunto está merecendo a atenção total da ANEL e aplicaremos o rigor máximo na exigência do cumprimento dessas obrigações. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretora decidiu, por conhecer do pedido apresentado pela Bioenergias Comercializadora de Energia Limitada, de manifestação quanto à rescisão do CCAR mencionado, decorrente do leilão 12-2013, chamada menos um, e no mérito, opinar pela ausência de razoabilidade da resolução do contrato e também conhecer do pedido apresentado pela Santa Antônia, na mesma direção, com relação ao contrato do leilão 5-2007, ou a menos 5 daquele ano, e no mérito também opinar pela ausência de razoabilidade na resolução do contrato. Próximo item.